Jesus no Lar, capítulo 12, Os Descobridores do Homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Job. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou o bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive, um homem tão profundamente consagrado a Deus, que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios da sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublima investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra quatro rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e fez-se sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornaram modelo. Chegou, então, a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe a mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade. E, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida com todas as honrarias e dons é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a estrutura invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora a expressão da verdade constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, enquanto, porém, a cólera, que já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto o sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina ao Pai amoroso que seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição, que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem, desastradamente, pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem, a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Meus queridos amigos, a gente quase que fica encabulado de comentar um texto desse pela grandiosidade dessa história, pela clareza dos ensinamentos. Fica, sim, difícil de falar qualquer coisa. Mas vamos, então, somente rever alguns pontos, marcando-os para que eles fiquem bem claros na nossa mente e possam ser objeto das nossas reflexões diárias. Então, o texto fala, não é? Nelly Lúcio sempre começa dando a temática do texto. Ele fala da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. E aqui há uma frase importante que diz que, então, quando um filho, cada um de nós está pronto e recebeu todas as instruções, então é necessário que venham as provas necessárias para a aferição daqueles valores, para vermos se Deus precisa ver, digamos assim, se aquilo que nós falamos, que nós aprendemos, nós conseguimos vivenciar, não é? Então, vem aqui, dessa maneira tão ilustrativa, tão bonita, o que ele vai chamar dos... os rudes descobridores de homens santificados. Rudes descobridores de homens santificados. Então, só é santo quem consegue lidar com a aspereza, com a rudeza, com a hostilidade do mundo, da inferioridade e se manter centrado, e se manter amor e se manter em paz. Esse é o nosso objetivo. Então, vem os quatro rudes educadores, não é? Que são a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, a necessidade é aquela prova que vai trazer privações, obstáculos, doenças. O dinheiro pode ser um grande obstáculo pelas considerações, ilusões que ele causa de grandiosidade, de favoritismo, de considerações sociais de toda sorte, como coloca aqui o texto. O poder, não é? Que pode facilmente fazer com que a criatura se perca dentro desse campo da autoridade, da superioridade que o poder confere, uma superioridade relativa, ilusória. Então, são provas importantes. Mas, a mais difícil, talvez, de todas elas, seja exatamente aquela que se refere ao nosso amor próprio. E por que assim o é? Porque o amor próprio, ele vem, ele é resultado direto da nossa conexão com Deus. É quando o espírito é conectado com a fonte de forma plena e consciente, ele vive em estado de constante abundância. Ele vive centrado no seu valor de filho de Deus, um valor muito especial, mas também que confere a ele a exata dimensão do seu tamanho diante do universo. Então, como a doença primária da criatura humana é precisamente o afastamento de Deus, é muito difícil para nós ainda não nos sentirmos diminuídos, não sentirmos que o nosso valor fica diminuído quando nós somos relegados, quando nós somos hostilizados, quando nós somos diminuídos por outros. Porque, na verdade, nós nos sentimos pequenos por dentro. O outro não causa nada em nós. O outro somente como, de forma brilhante, Jesus coloca que a cólera sonda a posição espiritual da criatura, ou seja, ela percebe exatamente a nossa grande vulnerabilidade que vem da nossa desconexão com Deus, nosso Pai. Então, Jesus vai terminar aqui dizendo que quando a criatura está pronta, vem a hora dos testemunhos, a hora das provas. Então, aquele que está sendo provado, sempre lembrar que já foram dados os recursos e agora é hora de mostrar o uso daquilo que nós sabemos pelas potências educadoras, não é? E muitos vão cair diante das necessidades que vão verificar a resistência moral da criatura. Aqui no texto, o servo, né? Ele reconhece que aquilo são instrumentos de Deus e ele supera aquela prova para a sua própria elevação. O dinheiro que vai exatamente mostrar mostrar a nossa capacidade de desprendimento das coisas materiais e da prática do bem, o poder que vem testar a nossa capacidade de utilizar desse recurso, não para nos sobrepor, mas para elevar o outro, não é? Quem tem poder tem o dever, não de esmagar, não de humilhar, não de diminuir, mas de fazer com que todos aqueles que estão sob a sua diretriz se sintam dignificados e erguidos na sua posição. E vem, então, a cólera que vem justamente anotar, ressaltar para cada um de nós o quanto ainda nós nos sentimos pequenos, diminuídos no nosso amor próprio. E é muito lindo quando ele fala. Nós só vamos conseguir refletir a grandeza do Criador nos campos da vida eterna quando nós tivermos desenvolvidos o auto-amor que vem de novo da conexão com Deus. Quando estamos conectados com Deus, somos tudo, somos divino e nenhum elogio vai nos fazer sentir maior do que somos, assim como nenhuma rejeição e nenhuma hostilidade vai tirar da gente, vai nos diminuir, tirar da gente o valor intrínseco de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.